O mundo inteiro segue em conflito, uma grande crise está surgindo e esse é o momento exato para olharmos para o mercado das criptomoedas. E aproveitando todo esse cenário, vamos falar agora a respeito de uma moeda que trabalha com um super protocolo, a SEI. Mas Marcos, por que esse é o momento para olharmos para o mercado das criptomoedas? Estamos vendo aí o mundo todo em um grande conflito. É Rússia, Ucrânia, Palestina através do Hamas, Israel e vários outros países se envolvendo indiretamente e corre o risco de chegar a se envolver diretamente em toda essa briga. Isso gera uma incerteza gigantesca e incerteza leva a instabilidade financeira, crise generalizada. Os Estados Unidos estão extremamente alavancados, eles estão aí pagando uma taxa de juros muito alta para tentar compensar a quantidade de dinheiro que eles estão imprimindo. E historicamente, as criptomoedas sempre serviram muito bem para um momento de crise. Temos alguns exemplos, como o caso da Venezuela, tiveram aí a hiperinflação. Mesmo o governo em determinado momento proibindo o uso das criptomoedas, começaram a surgir comércios locais que só aceitavam as criptos e não aceitavam a moeda estatal. A Argentina está passando por uma crise, a população está começando a aderir às criptomoedas no dia a dia, o mesmo que aconteceu na África do Sul. Países que sofrem sanções acabam tentando contornar essa situação com criptomoedas. E países cujo qual o banco parou de atender por conta do conflito armado, a população acaba recebendo bastante ajuda humanitária através das criptomoedas também. As criptos são um caminho sem volta. A tendência é que cada vez mais elas passem a ser utilizadas principalmente nos momentos de crise. Só que o grande desafio agora do investidor é identificar quais são as moedas que podem ter a maior probabilidade de valorização. Claro que não tem como prever com absoluta certeza, mas a gente pode se basear justamente em criptos que atendem as demandas mundiais. E também tem fundamentos palpáveis, que do meu ponto de vista é o caso, por exemplo, da SEI. E a SEI é uma blockchain de camada 1 que foi desenvolvida especificamente para otimizar a negociação de criptoativos. Então a SEI vem abordar o chamado trilema das criptomoedas, que é um conjunto de três fatores que normalmente quando um protocolo exagera demais em um dos pontos, ele acaba pecando nos outros dois. Então temos aí a descentralização, a escalabilidade e a eficiência de capital. E a SEI busca trazer o equilíbrio entre esses três pontos. Para simplificar, a SEI é um projeto construído do zero para deixar as transações de criptomoedas mais fáceis e rápidas. Só para você ter uma ideia, a SEI trabalha com uma tecnologia chamada Twin Turbo, que permite que as transações sejam processadas em 300 milissegundos. Ou seja, é algo extremamente rápido. Bom, e o token do protocolo, o SEI, ele está listado aí em mais de 10 corretoras. Então é bem simples você fazer a sua compra. Tem listado aqui na Binance. Ela está trabalhando nesse momento, tá? Na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, no par USDT, FDUSD, TUSD, BNB, BTC e TRY. E eu esqueci de falar, se você ainda não tem sua conta na Binance, é só ir no link aqui na descrição para abrir sua conta gratuita. E também os links referentes a SEI estarão aí para você dar uma conferida. Mas agora chegou a sua vez de falar. Coloca aqui nos comentários o que você achou a respeito desse projeto. Até mais.